A CIDADE NO BRASIL 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 Que a divide and rule Put dollar Tras paru Essa é o que eles estão E aqui Estes são esses O que eles estão Que eles estão Por isso Estrella Os Forçados Eu vou Bik Então Deus Eu vou Estrella Outro O que ele É O que ele Estrella Ais 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 Vendo estrangeira vai, Hava alé kar de na chatei E a bairulgari Badanai chatei gari bada A chatei E o que E o que Mata na gandhi Cano na chatei Então, o que Sardar Wallabhai Patel Cano na te Cabe Lopma Balganga Dhrtila Cano na te Cabe Neta jis Subhas Candos Cano na te Cope 25 Janty Manay Para Akram Dios Manay mas eu não quero dizer o 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 em que você não aceitaria, porque eles não aceitariam a propósito de mim, mas eles não aceitariam a sua vida. Então eles deixaram de dar-lhe de dar-lhe de dar-lhe de dar-lhe, eles estão lutando com a sua cabeça, eles estão lutando com a cabeça, eles estão feitas, nós queremos sobre isso, que eles disseram que você me deixou, eu vou descero para você, eles têm conhecido e que os brasileiros eram eles eram os brasileiros um hindu um muslim um um sikh um inglês um 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 E aí o 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 se pysa queia queia de guau agropecuara para ver o que Yes, a partir da parte de guau agropecuara a gente não vai dar conta o que isso você não vai dar conta na tela da cumprida e e aí é que não 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 ou ou em Pajab ou Halaliyana que é aí Pajab que Logue de Jovem Sarkar Benito Mandri Mandal Meus que Saab 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 Jovem Virodh Me A Então Ateng Ouad Ateng 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 que tu dê o que tu diôo para o que tu faça o que tu fico de riqueiro de rar então você vai ter que se querem que tu saqueiro que vai dar uma coisa de querem que ele quer dizer que elas são 17 anos de rar em 3 aulas apna por isso leste de que se solos vai ter ou não tem o que é isso aí que o que ele tem que ter razão é eu não quero dizer mas eu quero dizer que o seu aporte do seu o instalar né né a 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